Eu quero agradecer em frente a essa Câmara ao Jonas e todo o pessoal desse espaço Evolução que abriu as portas do rumbo e tem dado todo apoio e ainda recebe o TC e o Savuru, o Tainan O Jonas também é nosso parceiro do Batalha desde o começo dos anos 70 O grupo de teatro Evolução que nos levou para conhecer o Indú, conhecer você, seu pai e tudo Nasceu aqui, ele é nosso diretor de teatro Eu fui o primeiro diretor de teatro Então olha a minha ligação, eu tenho ligação com o teu pai, que eu estudava texto dele na escola E aí nós ficamos sabendo que ele estava em Campinas Aí eu no asilo de Campinas, porque eu fiquei muito doente, ele era separado da minha mãe Eu fiquei muito doente, o meu companheiro, um dos oito casamentos, estava com tuberculose E nós tivemos que internar papai, que nenhum dos dois estava mais com condições de cuidado Aí pedi a minha mãe para vir buscá-lo em Campinas, onde foi muito bem tratado, ali no Bonfim Foi muito bem tratado Aí minha mãe levou ele para Santa Tereza, uma clínica em Santa Tereza E ele faleceu lá e está enterrado no cemitério do Peixe Ele foi um dos maiores artistas da nossa época, Sonano Trindade Fizemos jogral para ele, ele gostou muito, ele se emocionou e nós também Então essa ligação para mim acho muito, muito ótima Tem gente com fome, tem gente com fome, mas eles fizeram uma adaptação Como o Saburu fez Saburu hoje pegou os poemas de papai E o Benê na Pecanta, nós trabalhamos na Pecanta Xondo, brigamos muito bem O Benê foi engraçado, tudo que eu ensinei, toda a poesia de papai Ele deu uma interpretação própria e ficou um espetáculo com esse pessoal lindo que ele tem Gente, eu estou indo para o Rio, eu criei o grupo do Imbu há 30 anos Criei o Urugumbo, vai fazer 16 né E vou lá para Macaé, para a região dos Lagos, formar um outro grupo Legal Eu sou o primeiro diretor de TC Jorge Matheus Zenaide no Mumba E outras pessoas mais, hein Tenham minha partinha aí É verdade né Eu amo meu amigo Eu gostei 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 É ele que eu estou solando lá Porque ela está lendo o texto que eu estou fazendo Está no texto Mas então já fez o texto já? Nossa, está no texto Quando o Solano teve uma série Aí não é claro, foi visitado por a poetisa Maria Jorni Teatrólico e jornalista Mas isso que eu encontrei registrado na biografia do Solano Trindade O Solano, ele percorreu de perto para a ilha e saiu do Brasil, sabia? Saiu, saiu Saiu do Brasil, ele percorreu... E ele? Com os ônibus Nós fizemos vários países É mais legal, tá? Estamos fazendo assim o trabalho É, eu não estou acostumado com câmera Não Eu sou ator de teatro E sempre seria ator de teatro Sempre né Simbora Um abraço Tchau 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 Tchau